Música Uma vez opera em futsal e a bola vai rolar, a bola vai para o jogo e aí é tudo, é nada, vão para os cobrimentos, os atletas das duas equipes. Para você que não veio para o ginásio, o nosso abraço, o nosso carinho é muito grande. Esse é o notável móveis ampere em futsal e o foco é dedicação total. O jogo de Lima está tomando todos os detalhes, ultimando, deu o ok, a bola está rolando, saída de bola, no jogo que vale a classificação a sérgio ouro 2014. Então por isso está sendo preservado. Atenção, bateu de perda à esquerda, Daniel, de perda à direita, faz o toque atrás para a chegada do Juninho, bateu de perda à direita. Volta para o Paulinho, Paulinho ajeitou para a perda à direita, tentou, bateu direto, o Rony está fazendo. Atenção, agora o Balacão, Rodriguinho para o Vini, para o Jardel, tentou acabar a venciária. Auxílio doença, benefício assistencial. Olha o Vini, bateu de bico, espalha, o Paulinho lá. Faz a formação da barreira, apenas, é uma formação diferenciada, a bola colocada, bateu alto, a bola foi saída. Para Santo Antônio, sobe o som da galera, meu amigo, já tire. A bola com o Jardel, o Jardel colocou por dentro, chegou, o Vini bateu. Trinta e dois, noventa e sete, vem para a bola, no toque do Daniel, bateu a bola espalha. Marcelo Jardel, tem Jardel ao seu lado, tem Rodriguinho, preferiu tocar a bola com o Vini, Vini para o Jardel, chegou, bateu de perda à esquerda, a bola foi para a porta. Curtindo a programação, curtindo a jornada esportiva, Ampere. A bola com o Vini, bateu de perda à direita, Michael. A bola com o Juninho, Juninho com o Ramon, Ramon Diego César tocou errado, sobrou de graça para o Guilherme, bateu de perda. Juninho atravessa, deixa a bola com o Ramon, para a perda à direita, bateu a bola alta. Michael apenas observa, a bola foi para fora. Final do Sinuê, deixou com o Alemão, bateu o Rony, faz a defesa fácil. E vai pulando, o rapaziada da web também está transmitindo. Olha o Diego César, bateu de perda à direita. Olha o Ramon, saiu da pregação do primeiro, do segundo, tocou para o Maringá, chegou atrasado, Juninho de novo. Ao precisar, procure o escritório. Atenção, olha o Vini para marcar, bateu o Michael. A perda salvou de novo, voltou. Ataques, e quando sai, leva perigo. É, está jogando mais ou menos, até aquela história, para o Juca, a Juca ajeitou, para o Jardel, bateu de perna à esquerda. As placas, as chardas, envelopamento, também. A nossa jornada, um abraço aqui para o farmácia. Ajeitou o Vini para trás, chegou o Jardel, atrasado, agora. De virada do Pevilândia, três tentos a dois. Um abraço, acerto para o Jardel, bateu de perna à esquerda. A bola passou, é para você. A bola continua aí. Ajeitou para a perna à direita, bateu de... Fizerou o cronômetro. A equipe da Notável Móveis Ampere Futsal, através de um empate. Olha o Daniel, saiu livre de marcação, bateu de perna à direita, Rony. E... Fica a perna para a final, vem Ramon, ajeitou, tocou para o Jardel, tentou bater direto. O Margar fez o corte, tocou de lado, para o Diego Cedro, bateu de perna à direita. Diego Cedro, ajeitou, curtinho, para o Juninho, para o Margar. Atrás, o toque de bola foi para o Ramon, bateu de perna à direita, explodiu na marcação, voltou para o Diego Cedro, bateu a bola à direita. Vindo com o Pretinho, o Pretinho pedalou para ir para a linha, bateu, cruzada, a bola na rede. Aqui é o Diego, vai ser autorizado. O Paulinho bateu, a bola passou, Rony observando a bola do Jucá para o Vini, bateu. E o Daniel está tirando a bola. Vem novamente para a cobrança, o Jucá colocou por dentro, chegou o Pretinho. E agora o Pretinho acabou errando sozinho ali, Ampere. Olha o Jucá, ajeitou. O Jucá, Diego está fazendo a marcação em cima dele, tocou para o Vini, vindo para o Marcelo, o Jucá bateu, defendeu. Marquei uma roupa, o rapaz fez a defesa e Ampere não consegue fazer o gol. Bola com o Sinuê, está saindo a marcação do Jucá. O Jucá está impulsou. A tia cartão amarelo está recebendo o cartão vermelho, Marcelo Jucá. Ela está na tranquilidade agora. Alemão ajeita para o Daniel bater, o Rony está ficando com ela. Vem, vai fazer a marcação a partir da sua quadra, vai abrir mão de fazer a volta do 9.36. E não passa esse tempo, o tempo é cronometrado. Juninho, Juninho fez o giro, saiu de frente para a jogada, para tocar para o Diego César, dominou da direita para a esquerda e escorregou. Escorregou no giro, tocou a bola. Comprimento no rádio sempre é maior. Bola com o Diego César, ajeitou para a perna direita, bateu o Maicon. Rafael, Rafael domina, vem, o Juninho ficou com a bola de frente, tocou, Ramon tocou de lado, saiu o Maicon uma, duas vezes. O Rony com o Diego César, ajeitou, viu a passagem do Juninho, de perna à direita, bateu o Maicon. Bom, a bola recuada, a bola com o Daniel para roubar uma bola. Agora Juninho, por cobertura, bateu para fora. Nada, a bola para mim, essa bola saiu. A bola ficando com o Jardel, bateu de perna à esquerda. Está com o Leulinho, a equipe é do Itaipulândia, a bola com o Paulinho, tentou atravessar. A bola para o Daniel, por cima do Jardel, tocou, a bola foi para fora. Rony com o Jardel, ajeitou por dentro para o Diego César, a bola foi para fora. A bola colocada, ficou na frente para o Jardel, ajeitou de perna à esquerda, a bola passou. Rony, de perna à direita, no levantamento, para o Vini, tentou fazer o desvio. É três segundos, é dois segundos, um segundo, para acabar, acabou! Acabou! Amperi estará sério! Amperi estará sério! Amperi estará sério!